Olá, sancionada em 2006 a lei de incentivo ao esporte estimula pessoas e empresas a patrocinar e fazer doações para projetos esportivos e para desportivos em troca de incentivos fiscais. Um mecanismo importante para ajudar a desenvolver o setor. E para explicar como funciona, eu vou conversar no NBR Entrevista com Ricardo Capelli, diretor da lei de incentivo ao esporte. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo. Prazer é meu de estar aqui com vocês. Bom, Ricardo, como é que funciona então essa lei na prática? Olha, a lei permite que pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, uma categoria específica de tributação, são médias e grandes empresas que são tributadas com base no lucro real. permite que essas empresas destinem 1% do imposto de renda devido a projetos esportivos. E esse 1% que elas destinam, elas abatem integralmente do imposto de renda. Então, para a empresa, a lei criou um mecanismo que para a empresa é muito simples e para a empresa oferece uma oportunidade dela abater um pedaço do imposto de renda e ajudar a desenvolver o esporte nacional. É um imposto que a empresa vai pagar de qualquer jeito. A decisão da empresa é simples. Ou ela vai pagar 100% do imposto de renda, ou ela vai pagar 99% do imposto e vai pegar 1% e vai destinar projetos esportivos. E hoje a gente já tem projetos esportivos aprovados no Brasil inteiro. E a lei também permite que a pessoa física destine até 6% do imposto de renda devido para projetos esportivos. Eu, por exemplo, cidadão comum, contribuinte, posso fazer isso? Qualquer cidadão pode ir lá calcular o imposto de renda devido, tira 6% do valor devido e esses 6% aporta num projeto esportivo e abate integralmente. Se você perceber, no programinha já de declaração do imposto de renda, tem lá nos campos de abatimento, tem lá a dedução da lei de incentivo ao esporte. Então, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica podem ajudar a desenvolver o esporte nacional. Agora, no caso das empresas, pessoas jurídicas, também é importante porque é uma publicidade para eles, né? É, a empresa pode veicular livremente suas marcas, suas imagens, livremente. Aportando no projeto, ela pode veicular sua marca e sua imagem. Para a empresa é um grande ganho porque ela se associa, primeiro, a esse momento extraordinário que o Brasil vive. O Brasil vai ser de as principais competições esportivas do mundo, a Copa do Mundo, a Olimpíada, vários campeonatos mundiais. E a empresa, ao patrocinar um projeto esportivo, ela está fazendo parte desse movimento esportivo que o Brasil vive. E a empresa também, ela abate integralmente o que ela porta, quer dizer, sem nenhum custo adicional para a empresa. Se associando a marca dela aos atributos positivos do esporte, né? A vitória, ao respeito às regras, ao jogo coletivo, todos aqueles atributos que fazem do esporte essa grande paixão no país. Bom, há um mecanismo semelhante na cultura que é a Lei Rouanet. O empresário que também contribui para a Lei Rouanet também pode participar da Lei de Incentivo ao Esporte? Essa pergunta é ótima porque existe sempre uma confusão. A empresa ou a pessoa física que doa para a Lei Rouanet, ela acha que por utilizar a Lei Rouanet, ela não pode usar a Lei do Esporte. No caso das pessoas jurídicas, das empresas, elas podem destinar o percentual, até 4% do IR devido para a Rouanet, para projetos culturais, mais 1% para o esporte. Esses benefícios, eles não são competitivos. A empresa pode abater os 4% da Rouanet, mais 1% do esporte. No caso da pessoa física, ela pode deduzir até 6% do imposto de renda. E ela decide para quanto vai, que percentual ela destina para a Lei da Cultura e para a Lei do Esporte. E qualquer empresa pode participar? A empresa tem que ser tributada com base no lucro real, que é faturamento superior a R$ 48 milhões e algumas categorias específicas. Setor financeiro, são as empresas tributadas com base no lucro real. Elas correspondem a 4,5% das empresas brasileiras, mas que correspondem a 70% daquilo que é arrecadado a título de imposto de renda de pessoa jurídica. Então, é um número razoável de empresas. Se a gente pensar 4,5% das empresas brasileiras, é um número bastante razoável, mas que correspondem a 70% da arrecadação de imposto de renda. Então, a gente tem um grande volume de recursos para investir no esporte nacional através desse benefício. E os empresários têm procurado um ministério para fazer parte, para ter conhecimento dessa Lei de Incentivo ao Esporte, para fazer parte? Como é que está isso? Olha, a gente começou em 2006 com 46 empresas destinando esse percentual do imposto de renda. No ano passado, já foram mais de 1.500 empresas que estão utilizando a Lei de Incentivo ao Esporte. E esse número cresce a cada ano. Esse número, muitas empresas não conheciam a Lei do Esporte e estão começando a conhecer a Lei do Esporte agora. E volto a dizer, para a empresa, ela abate integralmente o que ela destina, até o teto de 1% do imposto de renda devido. Então, é uma grande oportunidade. A gente tem projetos hoje de todas as manifestações. Tem desde pequenos projetos de escolinhas, de voleibol, de basquete, até grandes projetos de treinamento de atletas olímpicos. A gente tem projetos de toda a natureza. Tem projetos aprovados nas 27 unidades da federação. Então, a empresa pode investir no seu estado, ela pode investir na sua região. Enfim, tem uma gama de projetos aprovados, todos disponíveis no site do Ministério, que a empresa pode entrar lá, escolher o projeto e fazer o aporte. Existe essa preocupação por parte do Ministério de descentralizar do eixo Rio-São Paulo, levar esses patrocínios, digamos assim, esse dinheiro extra lá para o Norte e para o Nordeste também. Vocês têm essa preocupação? Esse é um desafio permanente nosso, porque existe uma concentração econômica no país. E as empresas, em geral, querem investir perto do local de operação delas. E fica muito ali no Sudeste brasileiro. Então, um exemplo de ação para tentar descentralizar, foi uma ação que a gente fez em conjunto com a Petrobras. A Petrobras lançou um edital de seleção de projetos, a partir também de recursos incentivados e de recursos diretos da Petrobras. E no edital, a gente, na construção com a Petrobras, consigo garantir que vão ser atendidos pelo menos três projetos por cada região do país. Quer dizer, é uma forma de estimular a descentralização, que é um desafio permanente nosso. Isso também pode acontecer com as modalidades, por exemplo, não só investir no basquete ou não só investir no voleibol, mas também levar esse incentivo para outras modalidades? Olha, é uma surpresa até para a gente, porque a gente hoje tem empresas investindo em todas as modalidades. A gente tem empresas investindo em modalidades que têm pouca tradição no cenário esportivo brasileiro. Tem empresa que adotou o rugby. Quer dizer, o rugby que tem pouquíssima tradição no cenário esportivo brasileiro, vem crescendo, vem fazendo um belo trabalho, mas a gente tem pouca tradição. A gente tem empresa hoje investindo em badminton, que muitas pessoas ainda nem conhecem direito essa modalidade esportiva. Então, a gente tem investimentos em todas as modalidades, um grande número de modalidades, de forma que o cenário é muito diversificado, tanto de empresas que procuram projetos diversos, quanto de projetos já aprovados, também de diversas modalidades. E qual é o passo a passo para poder fazer parte da lei de incentivo ao esporte? O que a empresa, o empresário que ficou interessado, o que ele tem que fazer? Olha, para a empresa é muito simples. No site do Ministério, no www.esporte.gov.br, tem um link, lei de incentivo. Lá tem uma, entrando nesse link, tem lá, projetos aprovados. E você pode selecionar por manifestação, se você quer um projeto de esporte educacional, você seleciona lá. Se você quer um projeto de esporte de alto rendimento, de formação de atletas, você seleciona. Você pode selecionar o estado, o ano, e aí tem lá a lista de projetos aprovados. Cada projeto aprovado, para cada projeto aprovado, é aberta uma conta específica. E essa conta, o Ministério do Esporte acompanha a execução para dar também toda a segurança ao empresário que vai aportar o recurso. Então, basta o empresário entrar lá, escolher um projeto, procurar o projeto, acho que é sempre bom procurar o projeto, para conhecer o projeto, fazer o depósito na conta. Esse depósito vem para o Ministério do Esporte, o Ministério do Esporte informa a receita e de forma que a gente, com isso, garante o abatimento integral do imposto para a empresa. A gente funciona nesse mecanismo desde 2006 e nunca tivemos qualquer problema com a receita. Existe também um mito. Tem umas empresas, uma certa fantasia, é um boato. Tem empresas que acham que, ah, não, eu vou usar a lei de incentivo e aí a receita federal... Vai ficar no meu pé. Vai ficar no meu pé, vai querer me fiscalizar mais do que já fiscaliza normalmente. Isso é um mito. A gente tem, no acumulado, mais de duas mil empresas que já usam a lei de incentivo ao esporte, já usaram em algum momento, nunca tivemos qualquer problema. Muito pelo contrário, a receita é uma grande parceira, colabora, o Ministério da Fazenda sempre colabora para que a lei se desenvolva. Então, esse é um mito também. Quem faz o aporte não vai ter mais nenhum excesso de rigor por parte dos órgãos de controle. Muito pelo contrário, vai estar fazendo uma ação pelo desenvolvimento do esporte brasileiro. Bom, para a pessoa física também é simples assim? É só entrar no site? Para a pessoa física também. Ela entra no site, olha o projeto, olha a conta, faz o depósito. A própria entidade, pode ser um clube, uma federação, pode ser uma prefeitura que recebe o dinheiro, emite um recibo para essa entidade, envia o comunicado para a gente do valor do depósito do projeto, a gente monta a planilha, envia a receita sem nenhuma burocracia, um processo muito simples. Bom, agora olhando do ponto de vista do atleta, qual é o balanço desde que a lei foi sancionada? O que mudou? Olha, a gente, desde que a lei foi sancionada, já foram mais de 650 milhões de reais de dinheiro novo investido no esporte nacional. Essa é uma soma extraordinária. Se a gente pensar que até 2006 não existia a lei de incentivo ao esporte no Brasil, de 2006 para cá já foram mais de 650 milhões de reais em diversos projetos. A gente tem desde pequenos projetos de esporte educacional, a gente tem um projeto de esporte educacional, por exemplo, acontecendo na região metropolitana de Fortaleza, até projetos que vão disputar medalha. Agora, boa parte do treinamento da seleção brasileira de judô, os nossos judocas estão aí na reta final para Londres, boa parte desse treinamento é financiado com recursos através da lei de incentivo. Então a gente tem muitos projetos acontecendo, volto a dizer, desde projetos de corrida, de participação, de estímulo à saúde, sem nenhuma preocupação com o resultado, até grandes projetos de formação de grandes campeões. Agora, qual é a renúncia fiscal para o governo? Vale a pena fazer essa troca, digamos assim? Para o governo é uma oportunidade também extraordinária. Por quê? O principal legado da lei de incentivo, quer dizer, hoje, boa parte dos recursos que vão para o esporte são recursos públicos. E o nosso desafio ao fazer Copa, ao fazer Olimpíada, é deixar legados para a sociedade brasileira. Um dos principais legados é a lei de incentivo ao esporte. E o principal legado da lei de incentivo ao esporte não é o dinheiro que ela está permitindo que as empresas aportem, mas ela está permitindo que muitas empresas que nunca investiram no esporte nacional, a partir da lei, passem a investir e passem a conhecer o esporte. Então, a lei permitiu o quê? O casamento do empresariado nacional com o esporte. Na minha opinião, mesmo que a lei, ela vai até hoje, vai até 2015, o Congresso Nacional vai discutir, a partir desse ano, do ano que vem, tem projetos já tramitando, a prorrogação dela. Mas, mesmo que a lei acabe, eu tenho certeza que essas empresas, que uma vez, utilizando a lei de incentivo, investiram no esporte, eu tenho certeza que elas, de alguma forma, vão continuar apoiando o esporte nacional. O grande legado é esse casamento que a lei permite entre o setor empresarial e o esporte. A gente tem exemplos de empresas, tanto públicas quanto privadas, que nunca tinham investido no esporte nacional e que agora estão investindo no esporte, estão gostando de ver suas marcas, suas imagens associadas ao esporte. Eu tenho certeza que esse casamento, com ou sem lei, ele vai continuar. Esse é o principal legado da lei de incentivo. Bom, para a gente encerrar, o governo trabalha com metas, né? Você disse que até 2015, a lei vai até 2015, pode ser que ela seja prorrogada ou não. Mas, até lá, tem metas? Olha, a gente, a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, melhor dizendo, nos estabelece um teto anual de 400 milhões de reais de renúncia. No primeiro ano, foram captados algo em torno de 50 milhões. A gente, em 2011, já chegou a 220 milhões. A gente quadruplicou o número de recursos investidos pelas empresas nesse curto período de tempo. Mas, a gente ainda está longe do teto de 400 milhões. A nossa meta é chegar o mais breve possível a esse teto de 400 milhões, é usar plenamente esses recursos que estão disponíveis, para que a gente possa desenvolver ao máximo esse potencial esportivo brasileiro, que é extraordinário. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Outras informações na página do Ministério do Esporte. Já para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau!